E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo Pra vocês, aqui no canal Vila da Horde Rapaziada, e mano Hoje tamo aqui com a minha saveira Veio, rebaixadinha Com o sonzão, mano Novo projeto do canal, quem acompanhou aí E de verdade mano, hoje Rapaziada, vou passar com o som Estralando, mano Vou passar com o som estralando, tá bem? Com o colégio da minha cidade Rapaziada, o bagulho vai ser louco De verdade mano, todos os colégios Da minha cidade, eu vou passar com o anelão E vamos ver a reação das pessoas Vamos ver o assabelo rebaixado Com o sonzão, mano Porque mano, de verdade É o sonzinho que tá ligado Mano, partiu Tá bem? É o último outro pra caralho, rapaziada Cê é louco? Qual a apidade é? Chama, chama, chama Mano, o Bruno Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Mano, o Bruno falou que foi levar a irmã dele no colégio E véi, o colégio tá lotado de gente, véi Então eu peguei a assaveira Eu vou correr lá no colégio E mano, vamos ver de verdade A reação das pessoas Ó o passar com a assaveira, tá ligado? Eu vou ficar gravando com a GoPro E com a sete Pra eu pegar a reação das pessoas E gravar tudinho, tá ligado? Eu quero abaixar até o tampão do bagulho Vai ser nervoso esse vídeo Chega de enrolação E partiu, mano Que eu vou encontrar o Bruno no meio do caminho Hã? Erroia Bom, rapaziada Eu vim buscar o Bruno Bruno, como que tá lá, nego? Chama Como que tá lá? Mano, tem muita gente Mano, tá lotado Mano, lotado, bagado Mano, se liga Desse jeitão aqui Ah, fechou Mas depois lá na frente vai abrir O bagulho tá lotado Cê é louco? Mano, cê é louco, véi Tá muito alto, véi De verdade Olha, muito, muito, muito alto Muito, muito Bom, rapaziada Tamo chegando perto do colégio já Já vamos tocar o Mandela De verdade Mano, aqui já tem um colégio O primeiro colégio é o Vicente Riche Que a gente vai passar Mano, de verdade Mano, eu tô Eu tô pensando que tem um monte de gente Mas se o colégio não tiver aberto Ainda vai ter menos Mas não vai em outros Em todos Ó, Bruno, coloca seu kit Mandela Nossa, agora eu tô Agora tá no play Tá no play Chama Ué Nada a nada esse colégio aqui Nada a nada Ah, não Nada a nada Ah, não Ah, não Esse aqui tá fechado, eu acho Ah, pra Ah, não, rapaziada Esse Vicente que nada a nada Esse com o Henrique aqui nada a nada Não, o Vicente que eu pensei que ia ter mais gente Eu acho que ele só de greve, né Não, não Você tá ligado? Ah, não Eu pensei que ia ter muita gente Mas vai mais Mais colégio aqui na cidade Mas em todos os colégios de Londrina Mano, de verdade Eu quero passar tocando Mandelão Vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Chega de mais uma escola, hein, mano Mano, agora mais uma Mais uma Só Mandelão Mano, eu tô viciado nessa música, velho Pô, todo mundo do meu canal tá viciado nessa música, gente Mano do céu Ó, vou passar devagarzinho aqui Já tô na hora no quatorze Tem a galerinha ali, ó Ó, tá rapaziada Os caras tão parando Tá na hora no quatorze Chama Chama, chama E aí, moleque doido Chama, chama, chama Ó, tem um pouquinho aqui, ó Nossa, cara, como que tá um colégio de cabelo? Os colégios não tá bons, igual antes Os colégios não tá igual antes, que tava lá pro sato Chama, chama Ah, eu pensei que os caras já estavam megana, velho É que todo mundo tá entrando, mano É, precisa escapar fora pro colégio, vocês não sabem pro colégio, não? Vocês não sabem tirar tudo? Mano, a gente vai passar mais um colégio Tipo assim, ó Tá meio cedo ainda, tá ligado? O povo tá chegando, ó Tipo... A gente vai nem entrando pra escola Isso A gente vai nem entrando pra escola Cara, rapaziada, você tem que chegar Fica ali, ó Não, tem que ir lá pro colégio mesmo Não pode ficar na rua Não, não pode ficar na rua, velho Pode ser Mano, de verdade Chega do colégio, entra pra dentro do colégio Que é perigoso ficar na rua, hein? É, moleque O povo fica nesse chiquinho também, ó A minha irmã estuda nesse colégio Isso aqui? Só que ela não vai escolar hoje Eu vou, mano, eu vou Mano, eu vou gravar um vídeo Trazendo a minha irmã pro colégio Não, é, tem que fazer Não, é nervoso Trazendo, buscando, deixando Aí mesmo, aí mesmo Cadê o senhor que te manda? Ela, cara, vai Parece que eu não honro um manto Chama Chama O som contagia, tá ligado? O coração do brasileiro, ó Mano, que louco, velho Chama, rapaziada Chega meu outro colégio Vamos ver se vai ter um rapaziada aqui, ó Comprou? Ah Desce o carro Ah, não tem nem quem Ah, não Ah, não Hoje eu tô dentro do colégio Pra saber, o diabo Mano, de verdade O povo tá chegando ainda no colégio, ó Você vê que eu entro lá dentro? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ó, que hora que tá? Mano, é agora Que hora que tá entrando? Agora, é uma dezesseis Cadê essas crianças? Ah, não É meu irmão Ah, tá bom, então Porra nenhuma Não era meu irmão Não Fui igualzinho, Thiago Reis Tá procurando Meu irmão Com o pai de seu amado Ó, mas parece que O criança não tá estudando mais Logicamente É, o povo tá chegando o horário agora O que que tá acontecendo? Tipo, tá chegando um antes Crianças atrás Não, tipo Ó, ó Uma Uma de dezessete agora Dezessete Comprar um sonata Se mudava Aí eu parei de ir pra escola Eu acho que o problema era eu É, aí Ai, mano De verdade Bom, acho que lá vai ter gente, mano Pelo amor deus Tomara que lá não tenha gente Que eu quero chacoalhar Senão eu vou na hora de saída também Nessa época É, né vai, né vai Caralho Bora pra joia escola Bora, rapazada Aqui, ó É a quadra da escola, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, ó Nossa, que é logo Nossa, mano Olha que vem passando Vai galvezinho, ó Olha o baléu Nossa Nossa, minha Nossa, minha Nossa, minha Logo a um Nossa, nossa, nossa Baixa Nossa, nossa Nossa, nossa 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 Que colégio é esse, Léo? Por favor Olha, rapaziada Nossa, eu não gostei muito de colégio não E também não tem ninguém Oi, tiazinha Oi Só tiazinha do colégio Nada nada Descolégio de Londrina, hein Nada nada Colégio de Londrina, hein Nossa, mano Olha o coração 1h22 Essa não tá muito pontual, mano Não é igual ao da minha Tipo assim Antes eu chegava atrasado E agora o povo entra muito Olha só aquela saveira do Kroos também Que da hora Vermelha Nossa Mervosíssima Mamberão Nossa, que ela é braba, hein, mano É, miada Olha lá Negocinho fala Porque eu não vai ver Rapaziada De verdade mesmo, mano O intuito do meu vídeo foi O colégio tá cheio O Bruno descer do carro Gravar a saveira passando E a reação das pessoas Pela saveira Só que não tinha colégio Mas não tinha nem pessoal No colégio Como que vai ter a reação dela? Aluno tá tudo jogando Free Fire Grama Ô, você, mano Cara, sabe o que eu tava pensando em fazer? Em vez de ir no colégio Tá, filho Em vez de ir no colégio, mano Eu ir, tipo, numa faculdade, tá ligado? Nossa, é, mano Faculdade é mais legal, mano Acho que o povo deve abrazar mais De noite, de noite É, de noite É um manelão, tá ligado? De verdade mesmo Ah, mano O dia que eu for mesmo, ó Eu vou, tipo, trazer minha irmã, tá ligado? Sim, sim Aí você leva ela pra escola É, eu vou levar ela pra escola de, de, de Saber o soluzão Eu vou chegar uma hora, filho Eu vou chegar mais cedo que os alunos Mais cedo que os professores, tá ligado? Deixa eu passar desses gramas dos carros, caralho Sai, pô, deixa eu passar Acelera, tu Acelera Tá Boa Boa, mas demorou A gente vai na faculdade na próxima, mano É, mano Não vai na... Não vai mesmo, de verdade Não vai na... Não vai mesmo, velho Porque eu fiquei decepcionado com as... E agora? Vai voltar pra casa? Triste Voltar pra casa, decepcionado Mano, vamos partir Vamos fazer um furdunço lá em casa mesmo Vamos, o rolê nosso lá, bora E agora? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho